Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus De novo, mais alto Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Uma coisa boa, dança na sua casa Agarra a sua mulher, o seu marido, o seu filho, a sua filhota Graças a Deus Ok, 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 ok É o som de graças a Deus Estamos chegando para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo Sabe por que eu digo para o mundo? Porque nós temos o portalguará.com Quando você vai no seu celular e coloca aqui portalguará.com ao vivo Você assiste o Zé Cirilo, assistiu o Fazemos Qualquer Negócio com o Danilo Kixaba E amanhã tem reprise do Danilo e do Zé Cirilo Seis da manhã, Zé Cirilo Sete da manhã, o Danilo Kixaba Duas edições Não é legal? Essa é a TV que regionaliza a comunicação Falar a mesma linguagem que você quer ouvir A nossa linguagem, não? Nós estamos cansados de tanta coisa que falam aí nas televisões Que o cara cansa, né? Eu quero a linguagem, eu quero um trivial variado Eu quero assistir o Danilo, eu quero assistir o Zé Cirilo Para me divertir, para me ver coisas diferenciadas As coisas que você vê Com certeza absoluta, tá bom? E estamos chegando para o Maranhão Brasil Para o mundo através desse portalguará Porque o portalguará Ele vai para o mundo todo, o nosso portal E os nossos seguidores Que são milhões de seguidores Graças a Deus, né? Além do Instagram, do Youtube Todas as nossas redes sociais O nosso programa estará para o universo Logo depois de 15 horas Eu acho que meia hora depois Está para o mundo todo, não é não? É isso aí E nesse chegando Chegando a gente mostra o nosso zapirilo 99971 1249 Por quê? Porque você está em qualquer lugar do Maranhão Você vai mandar aqui para mim Zé Cirilo Eu estou no município de Pedreira Codó, Caxias, Coruatá Eu estou em Teresina Eu estou em Fortaleza Eu estou em Belém Não importa Importa Porque está para o mundo todo E para o Brasil todo Aí você manda aí o seu zap Do que você quiser falar Aqui o zap Você manda Daqui a pouco a gente vai no celular E joga no ar Né não? Televisão hoje é A TV é máquina de fazer doido Com o celular Quando casam com o outro, meu amigo É casamento para a eternidade Não tem como É assim que funciona hoje Tá? Que legal Então Eu chego aqui Como todos os dias Vestindo de Petros Né? Mostra a moda aí Mostra a moda de Petros Mostra aí Olha a moda aí Já imaginou você dar uma sandália Um sapato Uma conga Olha aí Uma camisa social Meu amigo Olha aí Um jogo de cuecas Caravata Um blazer Um terno Tanta coisa linda Que tem na de Petros Cara O dia do papai É na de Petros Ainda tem hoje Quinta Sexta e sábado Para você comprar o seu presente Na de Petros Da minha amiga Lúcia E do meu amigo Washington Olha que coisa boa Né? Olha Antes Eu já Eu peguei Eu recebi hoje Imparcial Aí eu vi aqui Uma coisa que Eu vou mostrar pra vocês Aqui Viu? Ô câmera Por gentileza Olha tá aqui Olha aqui Edvaldo Veja bem aqui Veja bem aqui No Imparcial Onde nós começamos Nossa vida profissional Jornalística Olha aí Edvaldo Júnior Confirma Pré-candidatura Para o governo Do Maranhão Tá vendo aqui Ó Filiou-se ao partido O PSD Ao lado aí Do deputado federal Edilásio E já disse Que é Pré-candidato Ao governo Do Maranhão Pronto É só isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês aí Né? Então Edvaldo já Surge aí Como mais um candidato Lelão É Para disputar aí A A O Palácio dos Leões Tem uma notícia Sensacional Aqui no Imparcial Que eu acho que tá aqui Na nossa produção A feirinha Reduz horário E aumenta restrições O que foi que aconteceu? Deixa eu ver aqui Feirinha de São Luís Reduz horário De duração E amplia restrições Após registro De aglomeração E arrastões Ai 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 O projeto Já tinha sido paralisado Por conta da Covid Não O problema é o seguinte Ó Isso aqui Eu sei que Olha Esse negócio de arrastão É negócio de bandido A polícia A polícia tem que estar Porque a feirinha Era realizada Tão somente Na praça Pedidito Leite Então O Eduardo Braide Muito inteligentemente Colocou mais Numa área Da rua Do Egito E na área Da praça De Alisbol Praça de Alimentação E tudo Ai a bandidagem Chega Então a polícia Tem que estar em cima Pegar esses vagabundos Esses marginais Aí Essa que é a verdade Agora Reduzir o horário Por que reduzir o horário? Rapaz Passamos tanto tempo Sem essa feirinha O problema é ter o policiamento Tá presente E ficar Pra pegar esses bandidos Esses marginais Quase que saiu Uma coisa feia aqui Mas não saiu Graças a Deus Então Eu acho que reduzido É domingo Verão Verão rapaz Sol bonito Vento muito Agora é agosto Setembro, outubro, novembro Vai embora Vai embora essa chuvinha Que tá dando A chuva de verão Eu discordo Eu discordo Agora eu não gosto De dar a minha opinião não Mas como se trata De coisa linda Pra distribuir Redistribuir riqueza É não circular A riqueza Eu acho que a redução do horário Não é legal Tem que botar É o policiamento Que a feirinha É uma coisa fantástica Linda e maravilhosa Né Agora onde tem aglomeração Onde tem Onde tem Onde tem aglomeração E tem Ao ar livre E é em área pública Vai fazer o que? Fazer o que? Rapaz Isso aí é uma herança Que deixaram aí Deixaram ficar aí Mas Deus é maior Vamos lá Existe apuração Da PF Sobre manipulação Das urnas eletrônicas Na eleição de 2018 Olha Pega atenção aqui A CNN Presta bem atenção Pra essa notícia aqui Teve acesso A um documento Em que o TSE Tribunal Superior Eleitoral Pede a Polícia Federal Que investigue Sobre um ataque De hacker Em 2018 Ao Tribunal Superior Eleitoral A ministra Rosa Weber Tinha conhecimento Da investigação Mas nunca foi mencionada Por nenhum ministro Da corte Até hoje Olha aí Viu? Vocês estão ouvindo O que eu estou falando aí? Tinha Ela sabia Mas não falou Os hackers Entraram lá Nas urnas eletrônicas Estão discutidas Hoje No documento técnico De informática Da corte Diz que o ataque Pode ter mudado O software De uma urna eletrônica E coloca as falas Do ministro Barroso Em cheque Jair Bolsonaro Deve agora Fazer uma petição Ao tribunal Para ter acesso A investigação Bem como o relator Da PEC 135 Felipe Barros Olha Eu sou partidário De uma coisa É o seguinte A verdade É E será Sempre Uma questão De tempo A verdade Olha Eles não estão discutindo Isso aqui Por acaso Como tinha um bar Lá na Lagoa Não tinha um bar Chamado por acaso Na Lagoa Não é bem assim Parece que já fechou Tudo bem Entendeu? Mas está vendo Como as coisas Vão começando a aparecer Está vendo aí? Rapaz A luta Que esses caras Estão fazendo Não é em vão Eles sabem O que fizeram aí Todos nós sabemos Vamos lá Deixa eu ver aqui Jogador pedreirense Aqui é do meu amigo Sandro Wagner Vamos lá Minha terra pedreiras Olha aí Jogador da escolinha Nação pedreirense Vai para o Grêmio Olha aí cara Olha aí A escolinha de futebol A escolinha de futebol Nação pedreirense Vem destacando Os futuros Crack do nosso futebol Desta vez O mais recente A fazer história É o jovem Isaac Soares Do nascimento 16 anos E morador Do bairro Mutirão Em Pedreiras Olha aí O professor da escolinha Felipe Adams Dizem que é o jovem Tem um futuro promissor E espera que ele possa Realizar o sonho De seguir carreira No futebol Começando pelo time Gaúcho Olha aí cara Mais um orgulho Para Pedreira O rapogar o garoto 16 anos Vai de Pedreira Para o Grêmio Está vendo aí É um talento Deus deu a nós todos Um talento Você pode aprimorar Alguma coisa Em laboratório Mas talento Vem de berço Não adianta Cada um de nós Tem um talento E não adianta Forçar a barra Que não vai chegar Ele não forçou Ele tem talento Para isso aí Vamos lá Olha Nunes Marques Indicado ao STF Por Bolsonaro Diz que debate Sobre voto impresso É preocupação O que ele falou aqui O ministro Nunes Marques Do Supremo Tribunal Federal Afirmou que o debate Sobre o voto impresso Cabe ao Congresso Nacional E que ele Na condição de juiz Respeitará A expressão Da vontade popular Mas tem que ser assim Não tem como ser De outro jeito Todo poder Emana de que? Do povo Estará na Constituição Todo poder Emana do povo Vamos lá Seja mantendo Ou alterando A sistemática Está em muita discussão Vamos esperar o decorrer Dessa novela Aí O final Dessa novela Vamos ver aqui Olha Tem um vídeo aqui Dos lençóis maranhenses Mas não tem áudio Vamos só mostrar aí Agosto É o melhor mês Para visitar Os lençóis maranhenses E ver as lagoas cheias Tem um vídeo aí Não tem? Olha aí Olha o vídeo aí De maio a setembro Principalmente agosto É a melhor época do ano Em visitar Um dos mais peculiares Ecosistemas do mundo Olha aí Choveu muito Na região No início deste ano E as lagoas Seu principal O cartão Estão totalmente cheias Olha aí É Barreirinha Santa Mário É Tutóia É Paulino Neves Está tudo bombando Aí o Maranhão Uma riqueza Uma riqueza Divina Fantástica Quantos anos Nós não tínhamos isso aí? Será que Será que de 20 anos para cá Foi que nós despertamos para isso? Meu amigo Vamos lá Olha eu quero mandar um recado Para todos vocês Que fazem parte do Centro Elétrico Que são pais Não é não? O Gonçalves Neto O Gonçalves Filho O Marquinho O Mendonça É A todas as pessoas Que compõem os pais daí Que vocês realmente Que trabalham Nessas lojas Da Da Coama Do São Francisco E da Avenida Guaxenduba Da Avenida É Da Avenida Ali na Que vai para o aeroporto Então Que vocês tenham Um dia Muito lindo Com suas famílias Não é não? Na Guajajaras Vem na Guajajaras Entendeu? E que o Centro Elétrico Continue passando Essa energia forte De pai Para filho Como nós vamos ver Nesse vídeo Com esse senhor Que é um funcionário Eu acho que é uma referência Do Centro Elétrico Mostra aí Vamos lá Pai Esse dia dos pais O senhor pode escolher O que quiser lá no Centro Elétrico Fique à vontade Pode ter que eu encher esse carro É certo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco Parabéns aí A galera do Centro Elétrico Das três lojas fantásticas Do Grupo Gonçalves 98 Caminhando para um século São cinco gerações Espetáculo Coisa bonita Olha Rua Grande O shopping A céu aberto Que vem Que vai ser inaugurado Até um shopping Agora na Rua Grande Há quantos e quantos anos O meu amigo Edilson Vidal Implantou As Casas Vidal Rua Grande Rua de Santana Época em que Tinha loja Ao lado da Rua de Santana Monumental Coama Tantas Casas Vidal Agora como é que você Conhece as Casas Vidal Quando você pensa assim Ei Eu tenho que dar um presente Para o meu amor Para a minha Minha namorada Minha mulher Minha mãe Minha papai Para um amigo Você pensa Primeiro na cabeça É Casas Vidal Casas Vidal É casa de presentes Cara Imagina O que tem de lindo Na Casa Vidal Rapaz Tem de tudo Aquelas pastas lindas Para botar Segurar Tem Rapaz Tudo que você puder Imaginar Aquela 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 barinha Que você sai No aeroporto Rodando Tchã Só tem na Casa Vidal Olha que VT lindo Eu quero mandar um abraço Para o meu amigo Marcos Leonor Grande Marcos Leonor Filho do nosso querido Leonor Filho Não é não Que está aí junto Com as Casas Vidal Honrando cada vez mais Essa história linda Do pai Leonor E do meu amigo Adilson Vidal Joga o VT aí Vamos lá Eles não se cansam De dizer Que o melhor presente Eles já ganharam E isso você até concorda Mas o presente Que seu pai quer ganhar Está nas Casas Vidal Agora é a sua vez De surpreender E todos esses presentes Em até seis vezes Sem juros Vem logo O presente ideal Para seu pai Está nas Casas Vidal Sempre com novidades Para você Casas Vidal Casas Vidal Uma referência Do comércio No Brasil No Brasil Mais de cinquenta anos De história Não é não E o pai sentado O menino O garotinho Para estar Adivinha o que é Papai Legal Até que eu vou te mostrar Esse VT de novo Mais uma vez Porque está tão bem Produzido pelo Marcos Não é não Grande abraço Marquinhos Vamos lá Justiça define Nova etapa Nova data Para analisar A caçação De futura TV Da Jovem Pan O Tribunal Regional Federal Da terceira região Marcou para o próximo Dia dezenove Uma quinta-feira O julgamento Que pode caçar O canal 32 De São Paulo Eita meu Deus A frequência Que já foi A antiga MTV E que será assumida Pela Jovem Pan A partir desse segundo Semestre Pode sair do ar Por causa de uma venda Ilegal feita Pela Abril Ao grupo Spring Da atual dona É mesmo Uma venda Ilegal Mas legaliza Quem foi Que vendeu ilegal Então chama As partes Vê quem vai ser Penalizado E coloca E coloca a TV No ar Por que que não Eu sou a favor De colocar a televisão No ar Quanto mais tiver Os profissionais De comunicação Jornalistas As pessoas que trabalham Comunicação Precisam de emprego E tem muita gente Talentosa Nesse Brasil Afora Ave Maria Tudo bem Vamos em frente Eita Que o CEAP Durante esses anos Mais de 31 anos Não é não Doutora Cláudia Cerneiro A felicidade Que o CEAP Já fez Nos lares Nas famílias Dos papais E as mamães Batem palmas Fizeram também Para as mamães Foram homenageadas Em maio Agora eu vou te contar O seguinte As mamães E os papais Junto A família Fica bem mais feliz Quer ver Quer ver Você vai ver Como o CEAP Tem uma história Cada dia Tem uma história Linda para contar Com o seu microcrédito Quer ver Confira Meu nome é Cristiane Correa Mendes Eu comecei trabalhando com o CEAP O CEAP Há 15 anos atrás Foi o meu parceiro Na verdade Foi o meu primeiro parceiro Que me ajudou Eu comecei vendendo roupa Acessório Depois eu fui crescendo Com a ajuda deles Tive altos e baixos Mas o CEAP Sempre esteve comigo Hoje em dia estou aqui Com uma loja de agropecuária Compete Trabalho com banitosa Vendo medicamentos Rações E durante todo esse percurso O CEAP Sempre esteve comigo Eu sei que eles estão sempre dispostos A me ajudar E você quiser botar um negócio Pode contar com o CEAP São bons investimentos Eles investem na gente Para que a gente possa Abrir E dar mais espaço Em nossos negócios Rapaz, interessante Interessante, né? Veja aqui, ó Silvio Santos Surpreende Grafa programa de pijama Mas tu sabe o que ele grava? Não é uma pijama comum É uma pijama de marca De grife bacana Quer ver? Veja aí, ó Silvio Santos Voltou a gravar Mais uma edição inédita Do seu programa Nessa quarta-feira Surpreendeu a plateia Aparecendo nos estudos do SBT Vestido de pijama O homem do baú Decidiu comandar a atração Com uma peça diferentona Após receber o presente Os lançamentos Da marca do seu neto Tiago Abravanel Claro, rapaz O neto tem a marca da pijama Com a marca dele E for usar Agora Quem olha assim de longe Não acha que é um pijama Isso é um Uma roupa Uma camisa Uma calça bonita Diferenciada, né não? Mas ele pode, né não? Se alguém O outro vestido Não mara Esse cara Agora pega ele Que ele está doido Interna ele Lá no Meduna Não, Meduna É lá em Teresina Eita Deus É aquela história Que a gente Costuma dizer, né? Diz que o homem Vale aquilo que ele tem Será que é? É, mas ele pode ter Não é só o dinheiro Pode ter uma O interior muito bonito Uma espiritualidade linda O coração fumegando De amor e de carinho Para dar para você Não é verdade? Eita coisa bonita O que é isso, rapaz? Tonelada de cocaína Rapaz, eu vi ontem isso aqui, ó A Polícia Federal Entre Jatinho Revista Bagagens Encontra mais de uma tonelada De cocaína Escondido nas malas Rapaz, é muita coragem, cara Olha aí, ó A Polícia Federal Prendeu duas pessoas E apreendeu Mais de uma tonelada De cocaína Em um jatinho Executivo Na manhã de ontem Olha aí, ó Foi ontem Sabe onde foi? No aeroporto de Fortaleza Um passageiro espanhol E um comandante turco Olha Estrangeiro, ó Foram presos Preventivamente E outros três tripulantes Estão sendo interrogados Como testemunha Conforme a Polícia Federal A quantidade de 1.304 quilos De cocaína Foi apreendida Após uma investigação Da PF A droga foi flagrada Em uma aeronave De nacionalidade turca Que decolou De Ribeirão Preto E tinha com destino Bruxelas na Bélgica Passageiros de tripulação Tiveram de passar Pela capital Cearense Para os Rapaz Olha É muita coragem Né, cara O jatinho Olha aí Cocaína à vontade Para vender lá Fomentando o tráfico Mas a PF Estava de olho Já nisso aí Olha Quando a Polícia Federal Foi lá e pegou Porque ela já vinha Rastreando 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 Rastreou e pegou Sabe de tudo Não tem nem como Sabe de tudo Eu quero mandar um abraço Para todos os papais Todos eles Vive meu amigo O empresário Marcos Figueiredo Todos os papais Que fazem parte Das suas quatro franquias Das horas que ele disse Uma no Maiobão Que é uma cidade Uma outra Em Parque Vitória Uma no Pátio Norte Outra na terra Do Padroeiro do Maranhão Não, Padroeiro do Maranhão São José do Ribamar Eu acho que é legal Isso daí Saber que O papai pode estar usando Um óculos desse aqui Que eu estou usando Um óculos Um óculos de sol Para ficar mais charmoso Na praia com a mamãe Não é não Não que o papai Seja paquerador Eternamente Mas um óculos desse Assim De uma dessas franquias Do Marquinhos E vai sair por aí Salgitando Não é não Trinta anos de história Viva o papai E também nas suas franquias Marquinhos Joga no ar Tá precisando trocar seus óculos Então vem pro aniversário De trinta anos Das Óticas Diniz Toda loja com até Setenta por cento De desconto Na compra dos seus óculos Esture o balão E ganhe brindes incríveis Óticas Diniz Há trinta anos No bairro Na cidade Em todo o país Que legal Vamos lá Você está prestes A perder a CNH Tenha calma Houve mudança No código de trânsito Presta atenção aqui Olha a atenção Tem gente Rapaz Minha CNH Venceu desde 2020 Eu tenho que tirar Escutem aqui ó As mudanças Desculpem No código de trânsito brasileiro Instituída pela lei Número 14.071 De 2020 Trouxeram boa notícia Para moradores Do estado do Paraná Isso é lá De acordo com a decisão Do conselho nacional de trânsito Mas abriu uma Uma Um precedente Óticas De acordo As infrações Vinculadas A carteira nacional De alguns Paranenses Estão anuladas E essa reação Foi divulgada No dia 9 de abril Agora em 2021 E já está em vigor A partir dessa data O sistema de pontos Vinculados Os motoristas Que haviam cometido Infrações do trânsito Foi atualizado Havia um precedente Lá Então Paraná não faz parte do Brasil Então morreu Maria Preá Olha Se você for para São José do Ribamar Eu falo sempre Domingo não é o dia do papai A igreja vai ficar lotada Lotada Para que os papais Sabem que o santo milagroso O milagreiro Como chamam As pessoas que gostam De curtir esse evento Ele A igreja vai estar aberta Missa 6 horas E missa 9 Aí depois 6 Toma um mingau de milho Que tem por ali Já é tradicional Migau de milho Aí em Ribamar E às 9 Você fica até 10 e meia Aí vai Rapaz Eu quero lá na praia De Panacuatira Tomar um banho Na praia Linda essa praia Rapaz São quilômetros Parece um asfalto A única praia saudável Para banho A única Que você pode banhar Andar Numa boa Sem ter nenhum problema De policórdia fecais Nenhum problema de lavras É uma praia Limpa 24 horas Era o prefeito Julinho Estava mantendo A limpeza da praia De maneira maravilhosa É lindo De fazer isso Aí quando você adentrar Tem restaurante Da dona Na hora que você Passar da feirinha Tem assim um muro Café da manhã Olha aí Olha aí Almoço Olha aí Meu amigo Esse ambiente aí É uma coisa Bem família Uma coisa gostosa O Jânio É uma pessoa Simpática Dona Agora pensa Numa culinária Caseira Que você Que você Sonha Que a galinha Caipira Que a peixada Que a camaruada Que o assado De panela Você não tem Nem ideia Do que tem lá De bom Se você já conhece Sabe que eu estou Falando a verdade Mas tem uma área Bonita dela aí Tem umas outras fotos aí Agora é o dia Do papai Que vai Olha que área linda Brevemente aí Vai ter um parque Aquático Aguarde É mas eu quero Mais uma vez Chamar O VT das Casas Vidal Que ficou tão bonito Viu Marcos VT das Casas Vidal Que nós temos Que continuar Batendo na teca Que a casa de presente São Luís do Maranhão É Casas Vidal Qual é a casa de presente Casas Vidal Casas Vidal É o que? Casa de presente Para o papai Joga mais uma vez Do VT no ar Para conferir Vamos lá Eles não se cansam De dizer Que o melhor presente Eles já ganharam E isso você até concorda Mas o presente Que seu pai quer ganhar Está nas Casas Vidal Agora é a sua vez De surpreender E todos esses presentes Em até 6 vezes Sem juros Vem logo O presente ideal Para seu pai Está nas Casas Vidal Sempre com novidades Para você Olha Isso aqui eu já falei Negócio da feirinha Após a aglomeração Mas eu acho Eu vi o prefeito Eduardo Braide Que tem É que botar O policiamento Porque ficou tão bonita A feirinha Nos três pontos A duração Tem que ser até Não vai até De 11 Até 16 horas Porque até 3 Deixa até 16 16 e 30 Outro mais Você botar Mais As vendas melhor A discussão Sobre a intelectualidade O artesanato Tudo de bonito Que nós temos Na nossa história Não sei Eu penso assim Tá Mas tudo bem Quem sou eu Para ter autoridade Sobre a decisão Da prefeitura O solo É nosso Mas quem assina lá Quem tem a caneta É o Eduardo Braide Não é o Eduardo Braide Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui O Selma Rapacei ainda Há pouco No Selma Vi lá Do shopping Da ilha Entrei na via expressa Minha filha de carro Olha Depois que falaram De uma tal de variante O povo correu Ah é Quer dizer que falaram Que uma tal de variante Delta Ou delta Homem HH Não sei o que Aí todo mundo correu Ah é Você devia ter se vacinado As pessoas tomaram A primeira dose Não vai tomar a segunda Não aparece Até as pessoas Que tomaram Nem a primeira dose Agora está super lotando Ah é Tem que dar aquele susto Que o cara fica assim Que está na porta em casa Passa a pessoa Não é que toma um susto Essas brincadeiras de criança Pegou o susto Dessa variante Te vacina Que não tem variante Nenhuma que vai te pegar Joga aí os 4 mil metros Do Selma Recebendo Vidas Para que sejam salvas Veja aí Nossa palavra de ordem É vencer a Covid Por isso Seguimos avançando E agora dando mais apoio A vacinação Na grande maioria Dos poços de São Luís Com muita alegria E esperança Inauguramos Um mais novo e moderno Drive-thru de vacinação No estacionamento Do campus Renascença Da Universidade Selma Idealizado Em uma área De aproximadamente 4 mil metros quadrados Localizada em uma região Totalmente estratégica E surgindo Diz Imperatriz Caxia Bacabal Santeneis Pinheiro Balsa Timão E outras Autores São sendo disponizadas 19 vagas Para o preenchimento Imediato Olha aí E as inscrições Devem ser realizadas Exclusivamente pela internet Na página do processo seletivo É o SENAC aí Comandado pelo amigo Doutor Ayrton Batista Vamos lá Olha tem um VT aqui O reportagem do João Carvalho Aqui do nosso jornalismo Aqui Vamos ver aqui o que é Esse assunto Que vamos tratar É sobre a dificuldade Em atendimento especializado Para pessoas com transtorno Do aspecto autista Isso Isso é muito mais antigo Do que a posição de pulbanheiro Quer ver aí O número de casos Vem aumentando E os planos de saúde E não vem aprimorando Um amplo atendimento Para este público Ou seja Muita gente paga o plano E não se quer disposição A equipe multidisciplinar Disponível ao assegurado Isso aí não é Isso é normal Tem muitos planos de saúde aí Muitos deles Alguns deles Que você paga Quando precisa Não é só negócio De tirar sangue Que ele é Ao médico Não pode Eu conheço Dois ou três amigos meus Que brigam com os planos Famosos Quando eu vou citar o nome Há mais de 10, 15 anos E até hoje Nunca receberam nada Mas vamos ver o que é que João Carvalho Tem para dizer para nós Vai lá João Tela aberta para você Eu preciso De uma psicoclínica Para o Rafael Ter um tratamento Adequado Porque no hospital Que eu me encontro O Rafael Não está tendo O acompanhamento Do psiquiatra Que é aquilo Que ele mais precisa Nesse momento Essa é a prioridade Para a Salma Ela está com o filho Internado há cerca De duas semanas E não consegue Ver uma saída Para o problema Em entrevista A nossa equipe Salma Mãe do Rafael Detalha todo Quando ele entra em crise Eles fazem a contenção Eles amarram o Rafael Em relação ao plano de saúde O posicionamento deles É de que tem feito O acompanhamento possível Ao jovem Porém Devido ao fato De ele estar em Reabilitação da saúde Em uma unidade hospitalar Não é possível Fazer o acompanhamento Psiquiátrico Diário Que a família deseja A justificativa do plano Não convence a família Que quer uma saída Que possa ajudar De fato Na melhora do Rafael Eu preciso De uma psicoclínica Para o Rafael Ter um tratamento Adequado Porque no hospital Que eu me encontro O Rafael Não está tendo O acompanhamento Do psiquiatra Que é aquilo Que ele mais precisa Nesse momento Apesar Da equipe Multidisciplinar Estar vindo fazer O atendimento Mas eu não estou Tendo o principal Que é o psiquiatra Para justamente Através das medicações A gente conseguir Tentar manter o Rafael Pelo menos Num estado de equilíbrio Para que eu consiga Sair dessa situação Olha O Zé Walter Está ligado conosco O Rodrigo O Roberto O meu amigo Roberto Travincas O pessoal Da Pátria Brasil O nosso querido Ronier Ronier Barro Que implantou O Portal do Mar Lá na estrada De Paris Coatira É coisa de cinema De primeiro mundo Cara Lindo demais Acho que no Brasil Para ter alguma coisa Com a vista Parecida com essa Temos que procurar Um abraço Um abraço Um abraço para o Jorge Para o Renato A nossa quinta gerente Do Banco Itaú A Francilha Tanta gente O Marco Leonor Grande abraço O Marco Leonor Também ligadinho Com a gente Vamos continuar E por falar nisso Por falar em ligado Tem umas fotos Que foram enviadas Da casa do Mocotó Da minha amiga Neiva E do meu amigo Cacá Vamos ver essas fotos Vamos curtir Essas fotos Olha aí A casa da casa Do Mocotó Só gente bonita Deixa eu chegar perto Rapaz Olha aí Olha o Cacá Com a Neiva Isso é amor Para 120 anos Não é não Rapaz Vai mostrando as outras Vai mostrando Olha Olha Casal bonito Isso é roupa de frio Deve ter dado Deve ter dado Uma esticadinha Ou no inverno suíço Ou então em gramado Não é não Cacá Cacá é uma figura Muito conhecida Muito amada Na sociedade Tem mais aí Tem mais fotos Tem mais fotos aí Olha aí Olha a Neiva Em Teirona da Silva Sensacional Casa do Mocotó Essa casa do Mocotó Ela é Lá no Parque Xalom Onde fica Bem da fonte Da antiga Da parte do Rabelo Hoje o parque Bem da fonte Tem uma esticada Do outro lado Tá lá Meu amigo Sábado e domingo Só gente De fino trato Gente top Como se diz Vai lá Esta casa Com um buffet lindo Mesmo ar-condicionado Quando é de cinema Não sei o Mocotó Tem tudo Quanto é tipo De comida Você imaginar Tem lá E se quiser encomentar Coisa boa Pato no molho Pato Galinha caipira Tudo que imaginar Essa é a casa do Mocotó Beijo a todos vocês aí Que frequentam aí Essa casa linda Cadê o nosso instituto Cadê o nosso instituto dos olhos Vamos chamar Que eu quero mandar Um grande abraço Tem que mandar Desde agora A esse paisão Que é o doutor Carlos Humberto Paisão aí Com os filhos Sucesso aí no Brasil Afora Que bom Os filhos do doutor Carlos Humberto Tudo médico Tudo dedicado A medicina Esse é o exemplo Do pai Exemplo do pai Vem de casa Aí a clínica Que há mais de 30 anos O nosso instituto Dos olhos 32167676 Abraça a Ketra Essa família linda Que está ligada Com a gente aí Olha vamos mostrar aqui Agora deixa eu ver O que tem aqui Para mostrar aqui Deixa eu ver O que tem aqui Deixa eu ver Olha aqui A novidade Que vai aliar Incrementos no turismo E também na cultura É o museu ferroviário Que fica na Refeza Olha aí A beira mar Rapaz Pegaram um trem De passageiro Que estava lá Esquecido Vão recuperar Eu vi um guicho Onde puxando assim Olha vai Vai adornar ainda mais Aquela Aquela nossa Refeza Antiga Refeza Vai ficar muito mais lindo Sabe quem foi contar De novo João É João É João Carvalho A telinha está aberta Para você João Carvalho Mostra aí Vai lá A locomotiva localizada No museu ferroviário E portuário do Maranhão Já não está mais sozinha Nesta terça-feira Um vagão que pertenceu A frota de trem De passageiros Da estrada de ferro Carajás Nas décadas de 1980 E 1990 Foi incluído Como a mais nova peça Do acervo Pesando cerca de 44 toneladas E com 26 metros De extensão O vagão vai ficar Junto com a locomotiva Na área externa do museu Nós trouxemos esse vagão Em parceria com a Vale Para que ele possa Compor o museu ferroviário Do estado do Maranhão Aqui nós contamos A história Da ferrovia De toda a história de ferro De como ela é importante Para o escoamento Da produção Do país inteiro A estrutura do vagão Ainda é original Com alguns sinais De desgaste Pela ação do tempo Só que ele vai ser Totalmente restaurado Pela Vale A mineradora Foi a doadora da peça Em dezembro Ainda deste ano Ele deve abrir Para visitação Como extensão Da área visitável Do museu ferroviário E portuário É uma oportunidade Também da sociedade Se aproximar Das atividades Que são desenvolvidas Ao longo da ferrovia Nos municípios Ao longo da ferrovia A intenção é essa De apresentar projetos E ações Dentro desse vagão O público vai gostar muito Porque vai interagir Vão ter ações Sociais Jogos interativos Então uma série De ferramentas De interação Entre a sociedade Com a sociedade O Museu Ferroviário Portuário do Maranhão É ligado A Secretaria de Estado Da Cultura Ele funciona Na antiga Rede Ferroviária Federal SA Mais conhecida Como Refesa Foi entregue Em novembro Do ano passado Como um dos principais Atrativos turísticos E culturais De São Luís Olha Alguns anos atrás Lá no Turu Era lotada Era uma réplica De um vagão Rapaz Era bem menor Do que esse Mas era Sabe o que que era? Um restaurantezinho Com drink Aí contava de madrugada Era uma boatezinha Lá dentro Aí ó Pega bem isso aí Claro que pega Ora não Ó o Lebaron Rapaz Você quer saltar A fera Que tem dentro de você? O papai Continua uma fera Uma fera o papai Deixa eu ver aqui Vagão do trem da Vale Rapaz Olha aí Gostei dessa daí Do Lebaron Vagão do trem da Vale Aqui você conhece a história Muito legal Vagão do trem do Lebaron Aqui você começa Uma história Ah legal demais De novo aí ó Não mostrei o vagão Ainda há pouco Olha Vagão do trem da Vale Aqui você conhece a história Que vai ser muito bonita Não E lá no Lebaron Diz assim Vagão do trem do Lebaron Aqui você começa Uma história Muito bem bolado Esse marketing Ave Maria Coisa de inteligência nobre Aí do meu amigo Paulo Coelho Sempre andando lá Pelo espigão Ontava lá com sua tia Coisa boa Paulo Coelho Uma figura humana Maravilhosa Meu amigo De alma e de coração Cadê a nossa Internacional Marítima Cadê a nossa Internacional Marítima Rapaz Os vagões aí ó Lá dentro Tem uns vagões Pra você sentar numa boa Não é não Carro entra Carro sai Ponta da espera Alcanta Vai pra Baixada Tem São Paulo Tem Bahia Esse é o Grupo Atlântica Parabéns aos papais Luiz Carlos Cantanhede Rodrigo Nilson Ferraz Todas essas pessoas aí Que são papais Que na verdade Amam suas famílias E sem dúvida nenhuma Tem um amor muito grande Principalmente pelos filhos Que colocaram no mundo Parabéns a todos nós Que legal isso aí Muito bom Olha eu quero mostrar Mais uma vez O VT da Casa Vidal Porque a Casa Vidal Esse VT tá tão romântico Tão sentimental Tão bonito Não é não Marcos? Não é não? Não? Tão bonito Marcos Não tá? Rapaz Que a gente se emociona Ao ver Ao analisar As imagens Bonita produção Veja aí Vamos lá Eles não se cansam De dizer Que o melhor presente Eles já ganharam E isso você até concorda Mas o presente Que seu pai quer ganhar Está nas Casas Vidal Agora é a sua vez De surpreender E todos esses presentes Em até seis vezes Sem juros Vem logo O presente ideal Para seu pai Está nas Casas Vidal Sempre com novidades Para você Olha lá na minha terra Eu quero esse link Desde o comecinho Por gentileza Olha lá na minha terra Tinha um sapateiro Chamado filagrode Porque ele filava O grode das pessoas Então ele filava o grode Pedia E não pagava Então ele contava Umas histórias De pescador Diz que um amigo dele Pegou um peixe Um surubim Tão antigo Que usava óculos E tinha barra e bigode E outra coisa Diz que ele tinha Um canário Tão brabo Que um dia Que ele amanheceu O canário Saiu vanto Com gaiola e tudo Eu não estou contando isso Para dizer que meu amigo Meu amado amigo Marcos Pimentel Coronel Pimentel Que é o chefe Da Casa Militar Da Assembleia Olha o que ele pegou Após disser Isso aí Não é história De pescador não Ele vai para o mar Ele vai para o rio Ele vai para tudo Quanto é lugar O pescador profissional Coronel Pimentel Exibe o maior peixe Que ele já pescou Em toda atividade De pescaria Que ele participou O camurim De 72 quilos Aí ó Rapaz O camurim É maior do que ele Aí ó E deixa claro Que foi com a ajuda Dos amigos Edgar e Miguel Coronel E que sem a ajuda Dele seria mais difícil Capturar o peixe Coronel Olha sinceramente Essa história que eu contei É do filagrode É a história de brincadeira Mas você merece Pegar o camurupim Agora eu acho Que o dia dos pais Está seguro Para todo mundo Aí do tal Dia dos pais Com esse camurupim 72 quilos Rapaz Me convida Rapaz Esse peixe do molho Com molho natural Com cheiro verde Batata Uma delícia Abraço Coronel Pimentel Da sua assembleia linda Grande abraço Olha Foto pública em jogos Flamengo consegue eliminar No STJD Para ter público Em jogos como mandante Gostei disso daí Está na hora Cara Olha aí ó O STJD Atendeu o pedido Do Flamengo E concedeu uma liminar Liberando a presença de torcida Nos estádios de cidade Que deram autorização Para a presença de público Aliminar vale Para a partida Em que o rubro negro Seja mandante Em competição organizada Pela CBF E não se limita Só ao Rio de Janeiro não Olha Já está abrindo 10% No jogo do Olímpia Com o Cruzeiro Como é Com o Olímpia No jogo do Olímpia Pela Libertadores E o FRA transferiu o jogo Para Brasília Onde poderá colocar 30% do público E eu acho até O seguinte Viu Meu querido amigo Que eu estou em América Você que é presidente Da federação Eu sei que o governador É acessível a isso daí Nós estamos muito bem Mas olha Amanhã Amanhã não É sábado né Sampaio e Vila Nova Hein O Sampaio e Vila Nova Lá Sabe o que aconteceu O Sampaio deverá ganhar O Vila Nova Com certeza O Sampaio está cada vez E rapaz Sabe o que é o próximo jogo Sampaio e Náutico O primeiro da tabela Meu amigo Aqui em São Luís do Maranhão Você já imaginou Se abre esse estádio É 50 mil pessoas Olha Vamos analisar Está na hora De entrar uma renda Para a federação Para os clubes Para todo mundo Vamos esperar Mas vamos devagar Estão falando isso aqui Mas tudo tem que ser disciplinado Obedecer das normas sanitárias Não tem problema nenhum Ao ar livre O estado de futebol Tem o céu aberto É o ar livre Ninguém está aglomerando Em lugar fechado Pelo amor de Deus Vamos lá Olha Um abraço aí para meu amigo Sandro da SNS NET Conectado com o mundo Olha Você quer ter uma NET A base de fibra ótica Cadê? Então está aí Lique para esse número aí 988381012 9981 2264 Olha Mais uma vez A nossa querida Amiga Mostra aí Mostra aí Apadrinha uma criança Por 50 reais mensais Você garante cesta básica Leite e cereal Infantil E faz a diferença Na vida de muitas pessoas Está aí Segue nas redes sociais Arroba Projeto Mãos que acolhem Da minha amiga Filha da Zezé Arruda Não é não? Esteve aqui conosco Vamos ajudar 50 reais Se ajuda Não é não? Um abraço A todos vocês aí Tá? Olha Mais uma vez Eu quero mandar Um grande abraço Ao papai Alessandro Ao papai Antônio Costa Araújo O homem que fundou Há mais de 20 e tantos anos A Espuma Flex Uma fábrica no Coatac Loja no Caolho Na Coab Na Cidade Operária Em Caxias Em Pedreiras Por esse Maranhão Afora São Mateus Não é não? Olha que coisa linda Dessa empresa criada Pelo meu amigo Conterrâneo Pedreirense Antônio Costa Araújo Veja aí Nasceu no ano de 2000 A indústria de colchões Espuma Flex Empresa genuinamente maranhense A Espuma Flex Revolucionou os conceitos de produção E a comercialização de colchões no Estado Desde a sua criação A Espuma Flex Vende barato Porque fabrica Um posicionamento estratégico Inovador e diferenciado Que se consolidou Como conceito de sucesso da empresa Marca de uma indústria forte E em permanente expansão Que avança Atendendo exigentes normas técnicas E tendências em fabricação de colchões Esta é a indústria de colchões Espuma Flex Uma empresa que vem contribuindo Para milhares de pessoas Dormir bem E acordar Melhor ainda Hoje nós vamos sorrir Porque hoje é quinta-feira Véspera de sexto E próximo ao dia do papai Então vamos sorrir Desde agora Abraçando o chefe da família O cara do cartãozinho Joga aí Vamos lá Espere aí por mim Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Tudo surtou hoje? Não, quase Só do nada Aí segurei Respirei, respirei Tô de boa De boa Não, surto Meus surto Normais Eu tô chegando Preparar seu coração Vai Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Segura-me Que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Vou trolar minha mãe Falando que o caldo Do feijão dela Tá muito ruim Aquele salzinho De que Ô mãe Esse feijão Tá muito estranho Experimenta aqui Não, experimente isso aqui Você tá triste meu amor Estou sim Que que você quer Quero mil reais Passarinho Passarinho Que som é esse Eu tô chegando Preparar seu coração Vai Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chama Essa é minha namorada Ela é horrível Mas eu apoio ela Tudo que ela faz Não dá certo Ela não consegue Concluir nada Mas eu apoio Em todas as decisões Vamos amor Ela é péssima Mas é minha namorada Ai, olha só quantas pessoas Eu não suporto pessoas Como é que você consegue Se dar bem com todo mundo É porque eu sou legal Você devia experimentar Tenta Minha elogia Diz que meu cabelo Tá bonito Mas seu cabelo Tá horrível Você tomou banho? Olha, a nossa Max Acessório Da minha amiga Diana Que é filha Da minha amada Empresária Cecília Grande Cecília Entendeu? Então ela Tá à sua espera Olha, você que tá Em Bacabal Tá em Pedreira Tá em Bausa Em Imperatriz Qualquer lugar Diz aí Vá em dois endereços Da Max Acessório Dois endereços Um Todo mundo já sabe Daquele complexo Lindíssimo ali Da Fé Comércio Na Holandesa Lá tem a loja Lá escrita lá Max Acessório E lá no Shopping Marajó Antigo Shopping Marajó Duas lojas Peço bem atenção Ó Faça seu cadastro Com compra mínima De trezentos reais E comenta o seu próprio negócio E aumente o mix De seu produto Na sua loja Você compra aqui No atacado Leva pro seu interior Ou aqui mesmo em São Luís Faz a sua distribuidora E você vai Ter uma renda Trabalhar Liberalmente E acima de tudo Ter a certeza Que Semi-joia Todos nós amamos Homens e mulheres Amamos Agora veja bem Neste eventê da Diana Como ela explica direitinho Como você pode se dar Melhor ainda Se entrar Nesse ramo de negócio Veja aí Vamos lá Quero falar com você É vendedora Dona de lojas De qualquer segmento Do comércio Ou você que quer Montar seu próprio negócio Empreender E ter alta lucratividade Com independência financeira Conheça a Max Acessórios Uma loja Tacadista de semi-joias Prata e aço Com mais de 27 anos No mercado brasileiro E há mais de um ano Em São Luís Distribuindo para todo O estado do Maranhão Você que está Em qualquer município Do estado E quer vender As MGS da Max Enviamos para você Somos sua independência Somos seu próprio negócio Tá esperando o que? Fale conosco no WhatsApp E faça o seu pedido A partir de 500 reais Você pode começar O seu próprio negócio Ser uma revendedora Ou aumentar a variedade De produtos da sua loja Vendemos peças Com tendências na moda Peças femininas Masculinas E infantis Diversos produtos Para todos os públicos Pulseiras Colares Brincos Anéis Temos novidades Toda semana Comece a vender Max acessórios E vem ser uma revendedora De sucesso Garanta sua dependência Financeira E faça seu futuro agora Siga nosso Instagram Max Underline São Luís E confira nossas novidades Diariamente Vem ser uma revendedora Max De qualquer lugar De qualquer lugar do Maranhão E mude de vida Não tem mais nenhuma dúvida Eu joguei Jorrei Muito hoje Como todos os dias Muitas palavras Para você Porque as palavras Têm poder Bíblicamente falando Não é não? Mas você vai ficar Com uma canção Chamada Sem palavras Porque as vezes O silêncio Fala mais alto Até amanhã Tchau Pois eu sei E mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Quando você fica triste O desespero insiste em te abater Angústia invade seu peito Você não tem mais o que fazer Quando você senta e chora E não tem ninguém Pra te achar Apenas dobre o seu joelho Se não tem palavras Comece a chorar Meus bem gemidos O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois ele entende Quando você quer chorar Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Ao dobrar os seus joelhos Em meio às lágrimas Você clama a Deus Sua voz é um gemido Não tem palavras Mais para pedir E em meio a sofrimento Que causa lamento Não sabe o que fazer Deus responde as orações Deixe o Espírito Santo Falar 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 Prazer Ele vai te esconder Pois ele vai te esconder Quando você quer Ele vai te esconder E sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer A tua dor E sabe perfeitamente Onde ele vai te esconder Onde eu estar Ele entende Ele entende Quando você quer chorar Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Sabe perfeitamente Onde eu estar Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá